Oi gente, tudo bom com vocês? Então sim, eu finalmente estou aqui gravando um vídeo pra vocês, né, que meu, eu estava assim super corrida, gente, tipo, eu gravava um vídeo, aí tipo, demorava 5 dias pra eu não conseguir gravar outro, aí eu ficava tipo, nossa, meu Deus! Assim, não, eu preciso dar uma explicação para as pessoas que me assistem, né, porque eu já tô com quase 43 inscritos, gente, eu tô perdida! Tipo, eu fiquei muito feliz e eu nem conseguia agradecer pra vocês o quanto de carinho que eu ando recebendo, vários comentários, várias pessoas me chamam no Instagram, no Snap, no Facebook, em todo lugar, e assim, eu não consegui ainda ter um tempo, sabe, pra agradecer pra vocês. Eu quero dizer pra vocês que eu planejo, né, que esse ano seja, assim, muito produtivo, eu consigo gravar mais vídeos pra vocês, o que não é o que eu tô fazendo ultimamente, e eu também peço desculpa! Então, eu vim aqui dar umas explicações pra vocês, né, é assim, gente, é pra quem já sabe, né, que eu tô estudando à tarde, então isso já é um ponto bem negativo pra quem grava... Opa, tá chovendo, querido! Ponto bem negativo pra... Já é um ponto bem negativo, assim, pra quem grava vídeos, né, mas eu já vou explicar pra vocês como que eu vou conseguir arrumar isso, enfim, gente, e como vocês viram aqui no título, né, eu mudei de casa, eu me mudei, e vocês, se vocês quiserem acompanhar tudo, tipo, como que era o meu quarto, eu já gravamos cinco tours aí, porque, tipo, eu mudava móvel e falava assim, nossa, eu tenho que gravar agora bem assim, gente! Esse é o segundo dia que eu tô dormindo aqui na minha casa nova, né, então, semana passada inteirinha, eu fiz todos os dias bem corrido, porque, tipo, quando você muda, né, tem que ficar indo e voltando, trazendo roupa, trazendo cama, trazendo guarda-roupa, trazendo sofá, tudo isso de casa, aí, meu, eu tive muitos trabalhos, né, porque teve o carnaval, aí, tipo, no carnaval eu tive muitas lições pra fazer, o que não deu pra mim gravar vídeo. Aí, na semana que começou, assim, depois do carnaval, começou a minha mudança, né, que agora finalmente, meu quarto está pronto, o quarto da minha mãe tá quase pronto, do meu irmão, amanhã vai acabar, a sala só tem o sofá e uma TV, só isso. Assim, mas o meu quarto já tá pronto, então, eu já estou estabilizada, assim, agora eu tô com o meu tempinho livre. E, o que é bom, agora eu tô morando em apartamento, então, tipo, eu vou mostrar o meu quarto pra vocês, e o meu quarto é um pouco menor agora, e eu tô amando, gente, meu quarto é muito lindo, sério. Claro que o meu quarto... Claro que ainda não tá pronto, né, gente, eu ainda não coloquei quadro, você tá vendo aquele que tá em cima da minha cabeceira, amanhã o meu quarto que eu vou colocar. Vou mostrar no final do vídeo aqui um pouco do meu quarto pra vocês, aí eu vou mostrar um pouco por cima, assim, sabe, tipo, eu vou mostrar meu guarda-roupa, assim, tudo só superficialmente, né. E depois, quando eu tiver prontinho, com o espelho e tudo mais, não tem um espelho no meu quarto, aí eu venho e mostro um tour certinho pra vocês, mostro até um pouco da minha casa. E, gente, o bom daqui é que eu consigo gravar a noite, né, que, como vocês podem ver, está escuro. E eu estou gravando vídeo, porque, né, esse é o único horário que eu vou conseguir gravar, e já que é o único horário que eu vou conseguir gravar, e agora eu tenho uma iluminação que é boa e dá pra gravar, né, então, tipo assim, eu falei, nossa. Então, agora, vocês não precisam se preocupar, vai ter vídeo toda semana, pelo menos um ou dois, tá, eu não vou deixar cinco dias sem postar um vídeo, tá, então, assim, gente, pra mim, está sendo maravilhoso. Também eu queria muito, muito, muito que vocês fossem aqui no comentário e deixasse sugestões de vídeo pra mim gravar, né, que já que agora eu vou conseguir gravar, então eu preciso de sugestões de vídeo, né, porque se você tem tempo, você precisa de vídeo, né, é um tema, então deixa aqui embaixo, tá, que eu vou fazer. E outra coisa também, gente, é, eu fiquei sabendo de um problema do YouTube, né, que, tipo, eu andei reparando os meus vídeos, já vi outros youtubers falando sobre isso, que é o youtuber não está avisando, tipo, quando eu passo um vídeo novo pros meus inscritos, entendeu? Tipo, o pessoal pode ter ativado o sininho aqui no meu canal, tipo, o YouTube mesmo que não tá avisando, entendeu? Porque eu tava, tipo, eu tinha postado um vídeo, eu mesma fui lá, liberei no horário que eu falei pra vocês que eu ia liberar no snap, aí eu fiquei olhando, né, minhas visualizações. Gente, tava com quatro minutos e eu tenho quase 43 mil inscritos e ainda não tinha, tipo, nem dez visualizações, gente, tipo, então, tipo, o YouTube, ele dá preferência pra assuntos que bombe, né, tipo, quando eu postei o vídeo do meu material escolar, teve cinco mil visualizações em um dia e, tipo, não, mas depois, né, vai, demora um pouco, vai, uns quatro minutos, cinco minutos pra conseguir começar a avisar as pessoas, mas aí depois ele pega mil visualizações em menos de um dia, mas, tipo, demora muito, 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 sendo que era pra avisar na hora que eu posto. Isso é um pouco chato, assim, pra gente que grava vídeo, né, porque, tipo, às vezes, gente, eu gravo um vídeo, demora, assim, pra caramba mesmo, pra editar, gravar e tudo. Eu gasto muito tempo pra gravar, claro, eu amo fazer isso, eu não tô reclamando, mas aí, tipo, não tem uma... O YouTube não dá uma volta, sabe, pra gente, tipo, ah, se você produzir um conteúdo bacana, a gente vai te dar... E avisando, pelo menos, pros seus inscritos, né, que não é uma... uma falta de obrigação, sei lá, como fala. Por isso que eu ia falar pra vocês, pra vocês me seguirem lá no meu Snapchat, que é GiUnderLine357, porque lá, gente, eu, tipo, sempre, sempre, sempre aviso meia hora antes de quando vai sair um vídeo, eu aviso no dia anterior que horário que vai sair, então vocês podem ativar o sininho já pra dar uma reforçada, vocês podem colocar lá nos seus horários, né, marcar um alarme pro horário do vídeo, mas eu também tô pensando em fazer vídeo, tipo, dia certo da semana, mas eu vou ter que, tipo, me esforçar, sabe, pra ter o vídeo no dia que eu falar pra vocês. Então eu tô pensando nisso mais pra frente, tá, mas, enfim, eu aviso aqui pra vocês. Então, eu acho muito importante vocês me seguirem lá no Snap, tá, porque além de eu avisar os vídeos, eu posto várias fotinhas minhas na escola, que eu sei que vocês gostam de ver. E, gente, agora eu vou mostrar aqui superficialmente, né, o meu quarto, porque eu sei que eu vou deixar vocês curiosas. E depois eu vim com o tour completo, tá, e eu... Enfim, vai ficar bem legal o próximo vídeo, tá. O próximo vídeo não, o próximo tour. Então é isso aí, gente, agora acompanhei só e eu vou mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Então, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você for novo, né, enfim. Deixe seu comentário, deixe suas sugestões de vídeo, né. E é isso aí, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.